Uma das maiores cenas do cinema é sem dúvidas o encontro épico de Batman e Super-Homem, em uma luta que nos proporcionou uma das melhores cenas da sétima arte. Hoje vamos conhecer um pouco dos bastidores e curiosidades desse combate épico de tirar o fôlego dos cinéferos de plantão. Dirigido por Zack Snyder, o mesmo que tinha dirigido o primeiro filme solo do Homem de Aço lá em 2013 com Henry Cavill, Henry Cavill, Batman vs Superman trouxe a estreia de Ben Affleck como Homem Morcego, algo que na época teve muitas críticas, trazendo um Batman bastante rancoroso e com um passado extremamente sombrio. O diretor Snyder estava disposto a fazer o traje do Homem de Aço de forma mais simplificada, com o uso de novas tecnologias e mudando alguns detalhes do traje, encontrando até mesmo um novo tipo de tecido para fazer a capa, deixando ela com esse brilho meio que metálico, combinando com o azul do uniforme. Bem legal, né? Durante a cena da luta, o ator Henry Cavill disse que a água usada para simular a chuva durante o confronto era gelada demais, então antes de começarem a gravar, ele respirava fundo e fazia a cena. Dá para notar que o Ben Affleck não sofreu tanto com a água gelada aqui, até porque o traje especial do Batman durante a luta, de certa forma, o protegia mais do que o uniforme de Cavill. É claro que para algumas cenas da luta, tiveram que usar o dublê de Henry Cavill, o Albert Valadares, que fez algumas cenas perigosas e que levaram meses de treinamento para obter o movimento perfeito. Na parte em que o Superman leva uma voadora do Batman, por exemplo, e ele literalmente voa até o telhado, cena essa feita pelo dublê Albert, foram usados fios ou esses tipos de cabos presos no uniforme, deixando o dublê meio que amarrado a eles, ficando mais fácil de voar com o golpe até o telhado. Mas na cena em que o Homem-Morcego amarra os pés do Homem de Aço e a arrasta girando no ar, quebrando tudo, claro que não foi dublê ali, hein? Não foi não, mas foram usados efeitos visuais. Ainda bem, né? E falando em efeitos visuais, aqui a gente pode ter um pouco da noção de quantas coisas foram adicionadas, removidas e até mesmo modificadas, inclusive a capa do Superman e até mesmo do Batman. É impressionante ver o trabalho com a iluminação, a atuação sem os efeitos e a veracidade das destruições. Para quem também é aficionado em edição e efeitos visuais assim como eu, é um prato cheio. Na época, o diretor Zack Snyder usou até o Twitter para divulgar um vídeo comparativo do antes e depois dos efeitos visuais. Para ficar ainda mais claro, todo o trabalho da equipe para adicionar elementos que simplesmente não estavam lá durante as filmagens. Era tudo um fundo verde, pessoal. Ele escreveu assim, abre aspas, uma espiada por trás da cortina para mostrar o que a minha equipe de efeitos visuais foi capaz de conseguir fazer. Eles são simplesmente incríveis. Fecha aspas. Agora, vamos combinar que muitos podem até não ter gostado do filme, mas tendem a admitirem que os efeitos especiais do filme ficaram simplesmente impressionantes. Demais, hein? E se você estiver gostando do vídeo até aqui, saiba que a gente está sempre mostrando os bastidores do cinema e tenho certeza que você vai gostar de outros vídeos também. Então, ó, vale a pena assinar o canal, hein? Mas vamos continuar porque tem umas cocitas más para comentar aqui. Então, vamos lá, hein? O ator Ben Affleck teve que treinar duro para ficar com o físico necessário para o papel, já que os produtores queriam isso mesmo, um Batman com uma aparência mais forte e, digamos, mais volumosa. O ator chegou a dizer que não foi nada fácil ficar em forma, especialmente por causa da idade, já que ele já tinha 44 anos, né? E mesmo assim, o ator treinava até 6 dias na semana, durante mais de um ano. Mas foi através de toda essa dedicação do ator e dificuldades que conseguiram mostrar um Batman mais próximo dos quadrinhos. Isso porque o diretor Snyder queria realmente prestar uma homenagem aos 75 anos do Batman nos gibis. E pra isso, o herói bebeu diretamente da fonte de Frank Miller em Batman The Dark Knight Returns, uma HQ publicada lá em 1986 em uma série de 4 edições. E quem teve que fazer o maior esforço pra isso, claro, foi o Ben, né? E apesar das muitas críticas da época, os executivos da Warner Bros. aplaudiram o filme de pé. Eles ficaram tão impressionados com o Batman de Ben Affleck que decidiram aumentar o número de filmes solo propostos de 1 para 3 na época. Pena que não aconteceu, né? Embora grande parte da crítica tenha odiado o filme, conquistaram o público do mundo todo, colecionando recordes de bilheteria. Não foi à toa que o longa rendeu 424 milhões de dólares na sua estreia. Cerca aí de um bilhão e meio de reais. Não foi coisa pouca não, hein? O diretor de fotografia do filme, Larry Fong, foi questionado sobre a reação dos críticos sobre o filme na época. E admitiu que isso o magoou um pouco, por causa de todo o trabalho duro que foi feito no filme. Abre aspas. Isso meio que dói porque, você sabe, eu coloquei quase um ano da minha vida, incluindo toda a minha equipe, vivendo longe de nossas famílias, fazendo muitos sacrifícios pra fazer um filme como este. E cada um tem a sua opinião. Todo mundo tem que amar o filme? Claro que não. Mas é como criar o seu filho. Você coloca muito trabalho nisso. Fecha aspas. Quando escalaram o Ben Affleck pra fazer o Batman, os executivos da Warner Bros. aconselharam o ator a não olhar os comentários online sobre a sua escalação. Isso porque depois que escalações anteriores de filmes do Batman, como por exemplo de Michael Keaton nos anos 80, e até de Heath Ledger como Coringa, foram inicialmente recebidas com reações, digamos, não muito agradáveis dos fãs. E por isso os executivos da Warner já aconselharam o Ben Affleck a não olhar os comentários online sobre a sua escalação. Mas ele confessou que mesmo com os avisos, deu uma olhadinha. E o primeiro comentário dizia, Ben Affleck vai ser o Batman? Não pode ser. Depois disso, ele parou de olhar os comentários na internet. Que coisa, hein? Uma curiosidade é que Christian Bale, que já havia interpretado Batman nas obras de Christopher Nolan em 2005, se encontrou com Ben Affleck em uma loja de fantasias, enquanto compravam roupas de homem morcego pra seus filhos. Na ocasião, Affleck pediu um conselho pra Bale. A resposta do ator foi essa, certifique-se de que você possa ir no banheiro usando o traje. Então tá, né? O fato é que Batman vs Superman é um daqueles filmes que empolga qualquer fã de histórias em quadrinhos. Afinal, vai muito além daquela história de heróis contra vilões, e colocou frente a frente os dois personagens principais do universo da DC, em um dos melhores combates da história do cinema. E aí, gostou do vídeo? Você sabe que hoje o like ou o dislike é por sua conta, hein? Então clica aí onde você quiser, porque o importante é sempre participar. Um grande abraço, e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!